É dois? É dois. Eu vou pegar o gen do 7 aqui já. Tá, o 3 gen... Ela tá no 3. 2, 5 e 3 é o 3 gen mais... Ela tem letal. Ela tá tentando me sniper aqui de alguma forma no 7. Ok, letal. Então eu vou indo pro... Meu, calma. Ela tá no meio do mapa, cuidado. Ela tá vindo o 7, é uma Hunter default. É legal essa parada? Ela tá parada aqui olhando pro 7. Que porra é essa? Ela tá tentando sniper, mano. Tô no Rei Leão, tá, Gal? Só virar no Rei Leão e avisa aí. Desce o mapa, Galo. Melhor. Desce, ó. Tá. Hum, nossa, mas é que peredicteira de machado. Vou ficar pra você, né? Tranquilo. Pode fazer o gen separado que ela vai me enganchar embaixo. Ela vai me enganchar pra check. Ó, eu gosto no meio mesmo. Ah, ela tá indo pra direção da pessoa do 7. Do 7. Hum, então vai pro Vandy. Passei no serviço. Eu tenho o Kit Master também pra voltar e eu tenho o DS. Não vi se ela tem pop. Acho que a Poru pode estar melhor. Pode ser um no art to hide. Não, não. Pode separar. Cuidado com essa na epada. Cuidado com essa na epada. Já foi pra longe. Ah, não. Ela tava melhor em mim mesmo. Não, não. Pega esse. Pega esse. Pega esse aqui ou não? Tá comigo no 9. Não, pega 3, pega 3. Devemos pegar. Ah, tu vai vir 9? Sim, não. Eu posso ir pro meio. Eu posso ir pro meio. Tranquilo. Até 8 tu pode ir, mano. Talvez ela vá 9, mas acho que ela vai ficar em mim. Peguei 3. Tá me procurando no LT, mano. Me mostrei no meio. Tá vindo no meio. Tá vindo no meio. Vou pegar 1. A gente vai pegar 3 no meio. Se ela ficar em mim, eu vou manter meio... Caralho! Atacou por cima da estrutura, mano. Tá vindo no meio, eu acho. Caralho. Atacou por cima do 9, não tem problema. Eu... Eu tô fazendo vindo no meio aqui, mano. Ela tá no meio, ela tá no meio. Uhum. Nossa! Tá vindo 3 dela? Não, tá comigo no meio. Ela tá mirando 3. Presta atenção. Tá. Ela... Tá em mim no meio ainda. Não, não. Não, não. Tá muito perto. O meio tá... Caralho, dá pra poupar, mano. Cagão. Hum... Um pouco. Eu pego, eu pego. Não, deixa eu ver se ela vai comentar. Comentou, comentou. Não, eu pego. Vou pro 7. Eu vou ficar por esse lado aqui, tá? Cara, na verdade... Caralho, eu tô acertando esse que eu achei aqui, pão deus. Ela vai pro 8? Mano, tem raio de termo no 8 aqui. Ela tá comigo aqui, pode ficar comentão. Mas pode vir pra cá. Tá comigo. Eu tô 7, eu tô 7. Pode ir pros 5 meados depois que vem e eu pego dupla com tu depois. Uhum. Eu não sei ainda. Mas pode vir pra cá. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Ele é muito perdido, eu tô mano. Eu bora lá. É, um pouquinho. O Dada começa a olhar em volta, assim. Tem alguém em meio? Tem um meio pro me até agora. Tá, não tive opção, mas eu vou tentar de novo. Não, só dá tua chase. Dá tua chase, mano. Uhum. Tá tranquilo. Eu sempre preocupou que você é 10 agora não, porque tá boa a partida também. Não sei. Eu já tava fazendo batendo parada. Tá com skin padrão também, né? É bait, né mano? Pode ter. Olha lá, pega machado rápido. Será que ela tem aura? Tô chegando. Eu acho que é build for aura. Tô com medo de Dark Knight. Hum, pode ser. Eu acho que é letal, no air to hide, barbecue e talvez um bitter ou um nurses. Eu tava pensando que era Dark Knight. Hum, cara. Pode ser também. Mas eu acho no air é 100%. Mas pode ser Dark Knight mesmo. Cancho. Não tem razão. Não. Não. Ela tá indo pro meio. Sim, não tem razão. De leve. Nós saímos, tá indo pro meio. Sim, tá indo pro meio. Fezinho, fezinho. Fezinho. Ué... Entrou. Tá dentro também? Quê, salva, salva, salva. As rotas, salva. O meadro foi abriu 7 ó. Oito meses. É, ela tem no é Djeris. É, é treze. Não vou cruzar. Eu acho que não precisa ter feito isso, mas... É, pera, o portão é o quê? É um em dois? Ah, os dois é do outro lado, Baton. Tô indo pra lá. Ela não tá comigo. Tá atrás de você. Tá em você, tá em você. Ela tá no canto do mapa, indo pro 3, talvez. Cuidado. Sim, mira no 3. Mira no 3. Hum, não... Pode ter aí o batado, se quiser. Tá mirando 3 ali no... Ela tá no 3. Eu pego, Miato, eu pego pro portão. Só roda essa pedra aí. O Miato sacou dele também, se presenta, tá certo. Vou abrir um. Peguei o portão. Peguei o portão. Ó, deu prediction no meu... Eu vou rodar essa pedra. A 1 tá aberta já. Alguém pega o 3 pra mim. O Miato acho que pode ir. Eu vou abrir um. O Miato é o Miato. Trapa. Nós também. 7, 4, 1. Tudo deu. Tá. Tá, eu acho que vou dropar a parte... Aqui da main build. Dropa tudo, tá ligado? Uhum. Tem DF, tem DF. Então, tá ligado. Tranquilo. Qual que é a sua visão? Não, tá show? Tá de Elite, velho. Acho que é Elite. Não, eu não... Eu tô de Elite. Tá, velho. Tem Palette pro 2, 1, tá? Tipo, mais pro meio. Tranquilo, tá comigo ainda. É um Palette default desse tamanho. Pô, novato, já tô desesperado aqui. É, novato não. Ele comprou... Ou ele comprou, ele tem o... O charmezinho do primeiro passo. Caralho. Decoce, ok. Ele comprou na loja, pode ser. Acho que eu vou dropar agora, velho. Ah, tá no meio. Vou pegar meio do mal, Roberto. Eu só vou pegar duplo, porque eu tô fazendo 9 aqui. Porque é bom tirar meio logo também. Ele usa bastante dash ou é mais M1, Batata? É uma vibe W, assim. Tranquilo, acho que eu tomo agora. 3 tá show? 3? 3? É. Ah, tá. Mano, se tu tá 7, se tu chegar a 3, parabéns. Ah, então... Tô pensando nisso agora. Ou você tá pensando na check. Ah, é verdade. Na verdade... Poupa na chase, Batata. Poupa na chase. Preocupa quando não perde. Eu já falei errado, velho. Peguei main. Tem um geno 3 nos cards aí, tá? Se a gente vai poupar main, eu vou pegar check. Tem um geno 6 também nos cards, eu tô fazendo a main aqui já. Ai, caralho. Provável penhess na main. Gancho é 5, tá? Não, não, penhess vai ser penhess. Ele vai colocar pro 5, toma cuidado. É só me avisar. Gancho. Soltei. Era penhess, era penhess. Corrupt penhess. Achei que é 1, né? Aham. Sim, check. Regen é 1, 7, 8. Rackpitch check. Foi 1, foi 1, foi 1. Tá comigo o check, tá comigo o check. Eu me cura, me cura, me cura, me cura. Não, vem main build, que eu te cura mais rápido. Pode vir. Tá, então eu faço 7. Tem 6, eu me ar. Pode pegar o 6 lá do sábado. É bom. O 7 a gente deixa pra depois, porque a gente tem a main build. Caralho, ele gira, hein, mano. Acho que eu morro o check. Não, eu morro, eu morro. Quase o gen vocês dois, que eu fico o stealth que eu consigo. Uhum. Se ele vier pra mim, um me atubais, eu fico no 8, mano. Tá tranquilo. Nossa, fiz a boa. Vou ter que ir 7, tá? Eu não quero pegar a batata pra correr. Tem 4-1 ainda, Batata? Você dropou. Mano, você dropou 4-1 do 7? Não, não. 4-1, não. Tem, tem, tem a 4-1, só que você foi pra janela, cuidado. Se quiser cair na palha também, eu tô aqui, ô, vende. Vou stunar ele. Pô, mano. Tem no caminhão do 4, mas eu morro em breve. Não sei, eu tô pra save. Nossa, eu chego numa palha do 1 aqui, eu acho. Não, chego não, chego não. Ele aperta a W, só. Ai, quase que eu cheguei na escala pra agachar, mano. Faltou pouco. Eu vi. Avis a Pen que é 8-6. Vai ser o Open Mass na main, tá? É, também acho. Nem vou soltar a main. Mano, vou aproveitar pra dar uma save daqui, tá? Pode jogar stealth. Vai ser o mesmo gancho, acho, no meio do mapa aqui. Na preencha da main. É, o Open Mass foi main. Ele foi minato, foi no minato, foi no minato. Um barbecue, eu acho, hein? Pode ser. Tá bem, tá bem. Eu vou check direto, tá? Sim. Eu vou contra o outro, vai. É melhor. Ele não mexe, ele não mexe. Ele não mexe. Não, deixa eu solo check, tá safe. Porque tem dois já é avançado aí. Vou por 6, então. É bom você jogar com eles. Ele tá voltando o gancho, tá? Passando pela main. Tá que ele vai vir check? Pode 6, pode 6, pode 6. Vai pra mim, então. Foi main dude, foi main dude. Eu vou ter que parar mesmo. Mano, não foi main não, não foi main não. Não, foi eu, não tá aqui. Eu tenho um DSM. Eu vou gridar esse carro. Nossa, ele deu W no carro. Eruption. Eruption tem corrupção. Errei DS. Caralho. Beleza. Eu vou acabar, ó, gente. Pode grudar em porta. Acho que tem porta aqui no... É uma parte no... Port. Eu vou abrir da main build aqui. Tá, eu vou abrir, então. Ele é bom, mano. Ele é bom. É, é 8 e... As cortes. Então check com ele. Cara, eu tô abrindo da main build. Posso tentar deixar esse 9-9 aqui e vou pra aí. Não, pode abrir de geração. Se for, a gente abre depois. 4-9-9 agora. Pronto. Se o Bande fazer algum pack inteiro lá, eu vou abrir aqui. Tá, eu vou abrir, então. Pera, repete outro portão já, não sei o que tá. 8, 8, 8. Nossa, eu tô pra fugir. Vou aguardar um pouco. Tentar agachar nele na escada aqui. Ele grudou, ele grudou. É, ele grudou. Cara, se vocês quiserem só garantir os 3 escape, mano. É, Blight, ele não é bobo não, mano. É, então eu acho que pode dar merda. Pode dar os 3 escape. Vambora, vambora. 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 Vambora na porta. Oh! Se bem que ele vai enganchar do lado do monstro. Ué. É, mas é melhor, acho que vazar, velho. Ah, vocês que saem do lado do portão? Ah, só abrir. Abre. Quer arriscar? A gente pode arriscar, mas... Não, só abrir, não arriscar não. Tá, bora. A gente já decidiu 3 vezes, aí a gente vai arriscar. Vamos arriscar? Dá pra arriscar, mas... Não, é tipo, dá pra fazer de você, tá ligado? Ele tem 3 unbreak. E eu tinha ter livre iniciativa, né? É, tinha dele. E o Vandis também, tipo, se ele conseguisse ir lá de alguma forma, ele tinha... Não, não é, velho. A gente nasceu 3 e 2. Alguém nasceu godspawn? Eu tô 3, mano. Eu tô 3. Acho que não. Ah, check 2, né? Eu vou pegar o jovem do 3, já tá... Ah, não, tem 2 aí, já. Tá 3 de em 7. É que ele é sem corrupt de novo. Cuidado. Check... Não, check não. 7, 8 e... 5, mas 5 tá mais pro... Peguei 3. Ah, o info do killer? Alguém é o... Não, não. Desconhecido, desconhecido. Puta, que... Vai, vai ser o... Acho que é melhor deixar o loop pro... Pro Miyato. Que que eu tank, o Miyato? Tá, tá. Vem pra esse aqui. Vai ter que dropar parte. Tá, eu tô aqui, tô aqui. Vou tankar. Não, ele quietou, ele quietou. Ah, ele sabe. Segura safe o Batata, então. Não, não. Guivou, 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 guivou. Guivou? Tá vindo 9. Tira essa infecção, Miyato. Coitado. Oi? Tenta tirar essa infecção. Não sai de mim. Não tá aqui, não. Ele vai pra ti, Miyato. Aham, ele vai pra ti. Tá fazendo a 7 aqui. Tá, eu vou fazer 2 com o Vang, e depois eu... Bate nele até ele te guivar, Miyato. Eu ia falar, ou o Vang, eu te cura depois. Eu vou fazer o Vang. Uhum. Show. Por que é pouco pra... Aqui não é pouco raro puxar o Batata. Maravilha, tá. Hum. Tô ganhando. Pai, eu tô... Tô perdido, tá? Desculpa. Desculpa, Vang. Ah, boa. Me lembrava de seado. É culpa foi minha, Vang. Não... Não, não... Não, não é. Posso descer? Posso descer? Pode, pode, pode. Tô tirando 3x2, já. Tu tá vindo pra check? Qual é o range, a partir da infecção? Tem que apertar. Tô. É, tem que olhar pra ele. Quer tank? Quer tank? Nice, Miyato. Vou tankar de novo, tá? Vou até tirar ele. Olhar pra ele, o killer de si. Foi pro Vang? Foi pro Vang. Não, não foi não. Não sei. Bem lupado. Tá, vou deixar... Ele foi pallet. Ou você consegue... Você quer curar rápido, Miyato? Ele tira. Vou pegar 3. Vou pegar aqui por enquanto. Se conseguir se curar, eu posso curar. Ele vai... Entrando pallet. Eu acho que tá em cheese no Miyato ainda, o Galo. Será? Nossa. Tem, mano. Batata tá tão... Você tava viajando na maionese. Eu pensei que tinha falado tava no Vang. Eu decidi que tava no Vang. Vou pro Vang. Ele quer tudo, ele quer tudo, ele quer tudo, ele quer tudo. Hum, só faz isso do Vang. Cuidado com os clones, sabe? Eu terei um no 8 aqui, já. Tem G1? Ah... Ah... Não, não. Não, mas... Tem sim, tem Rei Leão, tem Rei Leão. Foi mais? Tem 5, 8, 8... 5... E o que mais, exatamente? É 5, 8 e... É, pro meio do mapa, eu te ajudo a chegar lá. É 2, 1, no meu caso. Você vai dançar. Uhum. Eu prefiro tipo 2, né? Acho que cê chega só, viu, né? Uhum, vou pegar 3, vó. Tranquilo, fazer G1 no 1, no Rei Leão. Entrando a quadriginha aqui. Quase, né? Tem pra dar sub de novo, Miyato? Tem ultratói do 7 ainda, viu? Miyato tá cheque. Ah, não. Essa foi que ele passou aqui antes. Ele subiu. Ele já fez 2, 2, pô. Tirando o outro 3, gente, ele. Tô tirando 5, 8, ele. Não tinha G9, se eu não me engano. É, não tem G9. Ah, essa 2, gente, acho que é mais pra baixo, depois de 5, 8. Dá pra check, tá? Tranquilo, você vai pra onde? Não, eu não tenho 3, eu não tenho check ainda. Ó, 3 tem eu, 1 tem o Batata. Nós 2 pode tankar, dependendo do seu for. Aham. Passar a calca aqui, a gente faz a bosta. G9vou? Acho que ele não vai querer g9var, não. Tá, tá check aí. Acho que ele só deu um TP torto. Eu acho que ele deve ter penhura, mas ele não vai querer g9var pro homem. Tá, eu vou ser o homem. Tá brincando dele, ele tinha pouco. Tá pronto? Aham. Eu tô aqui perto, mas tem... Tem uma palestra aqui não, posso cair, né? Não, não. Só vem pra cá. Vou tankar pra ti, vou tankar pra ti. Se eu acabo os 58, eu vou pegar o 8. Tirar o clone, tira a infecção? Não, não tira. Não, não. Tem que olhar pra ele, tem que olhar pro filho ali em cima. Ele quer tu ainda. Vou usar... Uhum. O dança rio? Vou fazer o jim aqui. Vou ficar fazendo o 8 aí. Eu tô tirando os clones, né? Tranquilo. Tem 9 aqui. 8, ó. Só 9. Dá 23, ó. Tá brincando de novo. Tá. Vou tentar abrir a porta do 3 aqui, ó. Pode ter no edge, tá? Tem? Não, não, tem. M1, tem não. Tem M1, tem M1. Tá, então. Duvido que ele tem a... No edge, ele que é só o Miyato, velho. Só que perto do Miyato. Pera, achei que ele ia eslugar, mano. Ele ia botar minha build em ação, já. Ó, pior que ia ser potente agora. Dá me rocar no 1. Poxa, tem um clone aqui no meio, que porra é essa? Dá me rocar aqui na 4 paredes, então. Consegue tirar isso. Tira os clones aí. Tem um clone ali, entra a 4 wall e a check também. Dá pra tirar ele. É bom você tirar, porque você é o meu cara sem ficção. E se o Batatou foi, melhor. Ah, tá, tá. Eu só vou esperar vocês chegarem aqui pra não tomar face. Eu tô com a ficção, eu tiro mais lento os clones. Mas eu tô perto. Porta 3, né? Porta 3, né? 3, as 3 mais perto. Vai pelo outro lado aí, vai pelo outro lado aí que eu vou tirar o clone. A outra porta é 9. Se ele agressivar em mim, você salva, tá? Não, não agressivo. Ok, vou poder. Tá de Batatou, tá aqui. Pede aí, da gente. Pede aí, da gente. Pede aí, pode salvar, pode salvar. Pede aí, só bem. Parabéns? Tô travando, tô travando. Ali, M2. Tá perto da água. Ele foi pro clodo. 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 Tinha infecção, Batatou. Tinha infecção. Ele que é miato, velho. Ele deu miato, velho. Ah, ele tentou eu? Não é caralho, velho. Gente, agora entendi, porque o pessoal fala que eu vou cuidar da fraca. Nossa, ele errou e ainda me pegou nisso.